Pra quem ainda não jogou Resident Evil 5, não assista, por favor. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele é o próximo da lista. Olha a arma! Olha a armona, véi! Quantas armas nós temos? Olha! Uma metranca aqui, boladona! Aqui já vemos que... Não é uma metranca não, véi! Só por aqui é outra coisa. É uma doze! É, bem que eu achei a capacidade dela muito baixa, véi. Morre, infeliz. Tem mais atrás que mim? Não, não tem não. Mano, eu tava assistindo umas gameplays de alguns youtubers. E sério, mano. Caralho! Eu não tenho ideia do que você está aqui embaixo. E esqueci de falar outra coisa. Minha irmã não está aqui hoje porque ela não quer ver. Vamos esperar que esses meninos não sejam parte desses experimentos. Eles não queriam ter spoiler, né? Mas voltando ao que eu estava falando... Cara, eu me achei bom porque... Velho, tem alguns youtubers que... Velho, não conseguiam economizar arma, mano. Fiquei tipo, what the fuck... Vai ficar bem, amigo? Eu vou sair daqui. Deixe-me. É muito tarde. Nós vamos sair daqui. Eu tenho notícias para você. O que? Isso não vai acontecer! Oh, eu não ia fazer isso se eu fosse você! Agora, você pode tentar tirar isso tudo o que você quiser. Mas eu adivinei a gente. Minha mão pode descer e... Lucas! Não! 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 Ops! Agora, aqui é o negócio, Cris. Você não me seguiu, e eu não vou dar a cabeça do fundo. E a mesma coisa para seus pequenos soldados, também. Adios! Boa, chachos! F***! F***! Estou pegando as espadas de aeronaves. É o E-Type Univice. Seu mask vai mudar automaticamente para o re-breather-mode. Tenha um olho no seu tanque de oxigênio para estar segura. Seu tanque de oxigênio está acabando. Parece que você está claro de nenhuma contaminação. Você deveria ir para trás e pegar aquela bomba no seu armário deactivado. Não há tempo. Eu não quero dar aquela f*** de cabeça de cabeça. Entendido. Só tenha cuidado. Ok, mulher. Estou com todas as precauções possíveis. Ufa, que pariu! Que barulho é esse, mano? Seu tanque de oxigênio está em 50%. Ai, meu caralhinho. Ai, onde é que está o bagulho brancos? Ah, tá, tá. Analisando... Chris, terminamos analisando os dados que nos interceptamos de Lucas. É como nós pensamos. O sonho de uma f*** está enviando reportes status sobre EV para as conexões. Findê-lo e traga-lo. Não podemos deixar isso acontecer de novo. Você está seguro de que apenas não queriam os recrutar? Chris, estamos sobre isso. Talvez a BSAA está convencida. Se eles não, eu não estaria aqui. Mas trabalhar com a Umbrella vai levar um pouco de se acostumar com a minha parte. Eu sei que deve ser difícil. E, para dizer a verdade, muitos dos membros foram conosco desde mesmo antes que nós nos incorporamos como PMC. O que está faltando agora é o nome. Vamos focar na missão e talvez possamos continuar essa conversa quando você voltar, ok? Claro, tudo bem. Olha o caralho. No... Resident Evil 5, mano. Que o Chris matou o... O Asker. E depois a Umbrella foi exterminada, né? Se eu não me engano. Porque eu já... Eita, caralho. Estou dando spoiler. Para quem ainda não jogou Resident Evil 5, não assista. Por favor. Essa parte do vídeo vai estar lá no começo para... Para algumas pessoas que não jogaram, né? Não... Não assistirem. Mas está lá no comecinho. Quer dizer... Está lá no começo, né? Agora. Porque a magia da edição é muito perfeita, velho. E eles estão pensando em contratar o Lucas, mano. Porra, o Lucas seria um ótimo, cara. Um ótimo agente, na moral. Isso aqui. Ok. O que mais é que eu gosto disso aqui? Documento... Tá. Documento das instruções. Documento detalhado. A operação Medo à Espreita. Vai, abre, filho. Abre, abre. Ok. Missão. Medo à Espreita. Espera aí, calma aí. Estou ouvindo o passo. Estou ouvindo coisas, né? Na verdade. Mais beleza. Missão. Medo à Espreita. Missão principal. Buscar Lucas Baker. Local. David, Louisiana. Estados Unidos. Propriedade dos Baker. Perfil de ameaça. Mofados. Variante. Alfa. Outros. Armadilhas. Anti-invasores. Letais e não-letais. Ok. Isso é óbvio, né? Que o Lucas ia preparar várias armadilhas letais, velho. Mas não-letais eu acho meio impossível, né? Ok. Observações. Devido à falta de informações e ao número de fatores desconhecidos, Chris Redfield da BCAA agirá como especialista em armas biológicas nas missões. Atualizações no local. Descobertas recentes confirmaram que Lucas Baker está infiltrado em minas próximas à propriedade Baker. Suposto cúmplice da organização criminosa. Conexões. Objetivo desconhecido. Possui informações cruciais quanto à corporação. Deve ser resgatado com vida para ter interrogatório. Perfil. Conexões. Organização criminosa de produção de armas biológicas para venda no mercado negro internacional. Informações incompletas sobre o tamanho parcela no mercado e membros. São os mesmos suspeitos envolvidos na produção e distribuição de armas biológicas da série E. Modelo Eveline. Da série E. Está presente e ativo na propriedade dos Baker. Lucas Baker parece estar monitorando-a e acompanhando suas atividades. Lógico, né? O filho da puta é um gênio. Ok. Tem mais coisa aqui. Ok. Esta primeira missão para muitos de nós, por isso deixaremos claro que é a Umbrella. Ah, sim. Apesar de muitos da equipe terem pertencido à famigerada gigante farmacêutica, nosso objetivo é corrigir as atrocidades feitas sob o nome da Umbrella. É por isso que nos reformularam como empresa militar privada em 2007, puniremos não só os responsáveis pelo desenvolvimento e venda de armas biológicas, mas também os que apoiam tais atividades. Temos que corrigir nossos erros. E carregando o nome da Umbrella mostraremos que nós nos responsabilizamos por eles. Carreguem essa responsabilidade consigo em cada uma de suas missões. Ah, tá. Então eles não fazem parte da Umbrella. Eles estão usando o nome da Umbrella. Entendi. Entendi errado. Eu li errado, na verdade. Fiz uma interpretação de texto completamente errado. Me desculpem por isso. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, velho. Então... Vou abrir aqui. Com certeza vai ter... Tá, aparentemente. Parece que é pra lá que eu tenho que ir. Vou fazer um caminho diferente, velho. Ó, granada, mano. Eita porra. Nossa, velho. Na moral, como é foda jogar com o Chris, sério. O Chris é um dos meus personagens preferidos no Resident Evil. E eu nunca joguei nem o 1, nem o 2, nem o 3. Só joguei do 4 pra cima, cara. Eu cheguei até o... O 3. Ai, caralho. Como eu tava falando, eu cheguei... Oh, meu pauzinho pequeno, miúdo do... Tá. Eu... Como eu tava falando, eu cheguei até o 3, mano. Mas... Eu não joguei... Porque eu tinha medo. Eu era muito pequeno. Quer dizer, pequeno eu ainda sou, né? Mas eu era... Criança. O que eu quis dizer. Oh, meu pau pequeno. Tá, tá, tá. Tem que tomar cuidado com essas porra, velho. Mas não dá pra enxergar esses caralho. Deixa eu usar alguma cor aqui. Ok. Mano... Tá muito escuro essa parte, velho. Eu não tenho como enxergar essas porra. Ah, vai tomar no meu cu, mano. Porra, tem que ficar de olho no chão, né? Nas paredes. Foda, hein, cara. Como é que essa porra tá escura, cara? Ó, ali, ó. Acho que eu consigo passar tudo tranquilo aqui. Sem explodir. Ok. Estamos chegando na porta. Aqui não tem nenhuma... Eu não sei como... Tem alguma coisa ali? Tem alguma coisa ali? Ué, eu não entendi, Cris. Como assim, velho? Cris, você não pode ligar a luz, não, cara? Ah, tá. Tem outra porta ali. Aparente uma porta vermelha e uma porta azul. Vamos ouvir aqui. Não, vim de lá. Só vamos tomar cuidado, porque esse filha da puta bota a armadilha, cara. Eu ficar muito ansioso e correndo que nem uma... Nem um bicho pirulhento, eu posso acabar... Efrudando. Tem alguém... Tem alguém ali? Tem eu. Mas eu não vou entrar aí. Nem aposta que eu vou entrar aqui também, mano. Tem que tá... Nossa, mano. Tem tanta cara de armadilha, tanto um quanto o outro. Eu vou aqui no... Tá, tá. Retrofáculo, cara. Redfield. Exatamente. Não se preocupe. Eu vou encontrar uma chave para essa coisa e eu vou sair daqui. Ele é o Lucas, mano. Eu tô com muito medo que esse filha da puta seja o Lucas. Tá. Bora entrar aqui na armadilha. Por que essa porra não subiu antes, hein? Vamos sair por aqui, então? É por aqui. Deixa eu ajeitar aqui meu inventário, porque eu tô um pouquinho... Tô pegando ela hoje, velho. Ó, aqui eu pego a psicola. Tá, no 3 eu pego a... Tá, então tá certo. Tá errado, mano. Calma, calma. Tem que parar de ser ansioso, mano. Parar de correr igual uma gazela. Eu não sou maratonista, porra. Tem que lembrar dessa porra. Ali tá escrito chave? Correr, manos! Tudo bem, fi? Calma aí, regenerator fake. Nossa, que tiro. Eu errei 3x. Calma, 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 querido. Calma, calma, querido. Calma, 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 calma. Só faltam 2 tiros em você. Eu falei que minha mira tava uma bosta. Eu errei 1. Nossa, errei? Para, né, irmão? Eita porra, quanto... Bicho. Eu não sei se eu tenho que ficar gastando munició com esse merda aqui, velho. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, velho. Ué, 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 ué. Não compreendo. Irmão, só... Se tu vir, eu só passo a faca em tu, irmão. Tem essa, não. Comigo não tem essa, não. Comigo não tem preconceito, não, fi. Eu falei pra tu, mano. É só passar a faquinha. Ih, mano. Não vou ficar enfrentando essas porras, não. Vou gastar a munição à toa. Aparentemente, eles não vão parar de vir de jeito nenhum. Ai, ai! Corre! Corre, condenado! Desgraçado, filha da puta arrombada do caralho. Emunição. Eu queria subir ali, mano. Pra ver se tem... Tem como subir, não? Espaço! Não! Puta merda. Eu queria muito subir ali pra ver se tem munição ou tal. Com o volume, munição. Engrenagem. Granada. Eu te matarei! Nasceu onde? Atrás de mim? Ai, puta merda! Não! Não! Comasse! Toma! Carai, velho! Errei de caga... Errei... Nossa, velho! Nem sei nem como errei... Com essa porra de esse tiro. Acho que eu fiquei tão desesperado que eu comecei a atirar. Desesperadamente, é lógico. Ta. Other than... Manivela... Ok, agora eu vou poder explorar um pouquinho aqui em cima. Era munição, velho. Munição... Aham... Não, aqui não tem munição, velho. Só ali embaixo. Ok, vou lá agora... Vou colocar a manivela ali. Ah, primeiro eu coloco isso, né? Isso deveria fazer. Por favor, me diga o que eu estou procurando. Eu não tenho ideia. É algo novo. Você tem pressão extrema. Explode aí, carceiro. Alta regeneração. Alvo não afetado. Puta merda! Nem a pau, velho. Ele não se afeta com bosta. Puta que pariu, pareceu. Ai, meu pai. Não tem como matar essa porra, então? Não. Cris, essa nova variação branca é extremamente resiliente. A arma normal não vai cortá-la. Estou aberto para sugestões. Você vai precisar de ramrods para evitar isso de regenerar o tímido perdido. Você vai ter que voltar. Ok, beleza. Seu... 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 Seu alguma coisa. Espero que eu não esteja gritando. Nossa, velho. Ele é forte. Ele não tem como enfrentar não. Ele tem que sair... Meter o pé mesmo. Atrás? Ué. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, o carinha que pode acabar me matando. Mas, infelizmente... Cara, essa porra... Tá com muita cara de que eu vim me foder. Tudo está bem agora. Tira a máscara dele. Isso é apenas o que ele quer que você pense. Eu sou apenas o baita. E você cai por isso. O que? Ah, porra! Pegue o filtro. Eu sou a minha máscara. Certo. Mas você vai morrer. Eu... Estou morto, enfim. É tudo certo, Riz. Apenas veja e aprende. Lucas! Não! O que é que eu faço? O que que eu faço? O que é 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 que eu faço? Ai, carai... Meu Deus, mano. Tinha como ajudar o mano. Desculpa. Isso é o que você já... Infelizmente, morri. Cara... Eu morri por... Nossa... Caralho, por que que pariu? Então minha mágica não funciona, eu tava olhando ali um... Pera, eu preciso voltar ali? O Jamemba tá ali É, o Jamemba tá ali... Eu achei que ia ter que voltar tudo de novo, mas eu olhei minha munição atrás demais, velho Ah, mas na moral, tinha que ser um bagulho emocionante, mano Tipo, fugir quando ele estiver me perseguindo, tá ligado? Ah, mano, não, deixa, vou tomar não, pô, vou fazer isso não Só não vou fazer isso porque, velho Não, não tem... Razão, tá ligado? Eu vou ficar... É pra cá? Não, é pra cá, pô Aí... Ah, eu confundi ela aqui, velho Ok Ok Vamos lá de novo, né? Ah, mais um... Nossa, eu queria estar meia burro, velho Tudo bem agora Ah... É só o que ele quer que você pense Eu sou só a baita E você cai por isso O que? Ah... Não... Calma... Não, não... Não, não... Não..." Né... Não..." Tem que ter alguma outra saída alternativa. Porque assim eu não vou conseguir não. Tem que pensar um pouquinho ali, mano. Puta que parou, minha cadeira tá caindo. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada na minha cadeira. Pronto. Eu vou morrer a qualquer hora, de qualquer jeito aqui, será que tem como sacrificar o mano ali? Não. Gastei uma bala toda. Caralho. Ok. Puta merda cara, eu estou muito fudido aqui nessa parte. Ok, vou me ser deixado. Tá, bora dar uma olhada. Olha, tem um bagulho ali, eu vi um bagulho ali. Tudo bem agora. Isso é apenas o que ele quer que você pense. Eu sou apenas um baita, e você cai por isso. O que? Ah, porra! Pegue o filtro. Eu sou a minha máscara. Corre, mas você vai morrer. Eu estou morto na parte. Eu não pensei assim, irmão. Ei, não pensei assim, irmão. Lucas, não! Cadê a cabeça dele? Vai, está aqui. Pega! Desculpa. Ah, então era assim, mano. Lucas. Agora eu posso respirar. Seu otário! Seu otário! Eu achei que era em algum lugar ali, mas não era não. Então, aparentemente, o gás continua aqui fora. Não, aqui fica tranquilo. Não, aqui fica tranquilo. Eu não posso esperar para pegar minhas mãos naquele diabo. Só lembre-se de que precisamos ele vivo, Chris. Sim. Sim, sim. Deixa eu guardar essas porra aqui, porque essas aqui podem me atrapalhar o meu... A minha experiência, né? Não é minha experiência, mas o meu mental. Aqui eu já... Eu nunca... Ué! Onde é que tem? Ah, meu Deus do céu! Nossa, velho. Fico com pistola, mano. Fico com pistola. Tinha atrás de mim, mano. Ah, vai tomar no cu, cara. Porra, fiquei pistola agora. Espera aí. Tem duas portas? Tem quantas portas aqui nessa porceta, velho? Vou vim para cá, né? Aquela lá está toda escura. Eu não sei se a DLC é curta, eu não sei se a DLC é grande, então. Eu estou com medo de zerar a DLC logo de mim, sabe? É só abrir, parceiro. Não vai ter mofadinhas aqui. Tá, fecha essa porra aqui por enquanto. Tá, preciso de lá para pegar a chave, então. Ah, tá, ô... Parceiro, agora eu sou contra o teu ar. Contra... Tá trancado. Vai tomar no cu, eu dei um tiro sem querer. Que porra é essa, velho? Ah, nem a pau. Como é que eu vou... Que porra são essas? Mano do céu. Tá, eu achei que ali... Ia dar alguma coisa. Mano, como é que eu vou... Lutar contra essa porra, cara? Eu não tenho como eu lutar contra isso. Granada? Matei? Ah, aparentemente eu matei ele. Ah, então foi por isso que eu peguei granada aqui, né? Granada... Afeta esses bosta. Não sabia. É que eu tinha jogado no grandão, né? Achei que... Não ia funcionar com ele. Mas, aparentemente, funciona com os pequenininhos. Caralho, mano. Cardi-core esses aqui, cara. Esses mofados. Não sei nem se o nome dele é um mofado mesmo. Quer dizer, pode ser mofado, né? Mas um mofado com uma tecnologia bem mais avançada. E ele tem a regeneração bem mais apurada, mano. O fator de cura dele é muito melhorado. Muito, muito. E aqui, ó. Tem alguns sendo mais... Tem alguns sendo criados. Ai, moeda antiga é tudo que eu quero, mano. Até a moeda antiga é tudo que eu quero na puta. É branco? É branco. Morre ai! Ah, otário. Caralho! Morre, parceiro. Não? Tá bom. Pode ficar lá, então. Caralho, velho. Não vai morrer não. Tô ferrado. Como é que aquele lá morreu, velho? Eu não faço a mínima ideia. Eu vou ter que meter o pé, cara Fecha essa porra Ah, então Ah, tá, achei que tava tudo escuro E eu não consegui ver a porra nenhuma Que nem na outra Ah, gente, eu não quero essa porra Eu quero Munição, isso Uh, dispositivo de visão noturna Já vamos ler isso aqui Vamos só pegar Já vamos ler isso aqui também Uh Uh Como é que eu mudo a munição, então? É nessa pistola aqui? É Ok Vamos mudar pra ar normal, por enquanto Vamos dar uma lida aqui Dispositivo de visão noturna Esse dispositivo acrescenta função de visão noturna Ao sistema HDM Não, HMD Da Umbrella O dispositivo intensifica as imagens Para auxiliar o usuário Em ambientes escuros Também permite que o usuário Enxergue raios de luz invisíveis A olho nu Tais como raios infravermelhos Nossa, velho Era pra eu ter pegado essa porra aqui antes, cara Porque eu já destruí os outros magulhos lá, mano É o foda-se, né? Munição antiregenerativa Ram Não, é a Ramrods Não sei Eu vou falar assim Ramrods mesmo, tá bom? Rayrods Tanto faz Esses projéteis Misetotóxicos Misetotóxicos Ah Misetotóxicos De ação rápida Ou Ram Ram Ramrods Ramrods Foram desenvolvidos Especialmente para combater Armas biológicas Com base de fungos Em fungos Com o impacto As balas Espelem uma toxina Que destrói as membranas fungicas Fungicas Rapidamente E impede a regeneração de tecido Um disparo permitirá Que métodos de ataque Normais Causem dano Tipo, porrada? Peraí Se for isso aí Eu tô tampinhando Ai, caralho O que que isso houve? O que que isso houve, gente? Quer não deixar paranoico? Ai, caralho Ai, ai Ai, 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 ai Que diabos aconteceu, mano? Torreta, velho Se eu houver 3 Nossa, velho Então, beleza Ali tem torreta, olha Eu não sabia Não dá nem pra ver, velho Mas beleza Vamos passar pra cá, então Que susto Tá de sacanagem Tá de sacanagem, né? Se não tiver nada em você, cara Eu não vou te dar Tanto tapa na cara Que bom, obrigado Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Ai, meu pai amado Ok Ok Nada aqui Vamos pra lá, então Opa Força desse braço, Chris Isso aí é bomba ou é malha mesmo? Porra Caralho Tá, isso daqui eu não sei pra que que serve Mas Mas Eu achei que ia abrir alguma dessas portas aqui Aparentemente Eu vou deixar como tava antes Pra que Nada Saia do normal Ok Mano, os efeitos sonoros desse jogo são lindos, velho Caralho Caralho Que susto Ah Cima Baixo Cima Ok Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Peguei a referência Sou melhor que o Capitão América Essa porra aqui, velho Deixa eu botar aqui Cima Baixo Cima Eita porra Minha garganta tá no... Eita porra Acho que bastinhas são essas Caralho Existem drogas aqui Sinceramente é que eu não vou tratar com essas bagulho aqui, mano Vai tomar no cu Ai 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 Pai de mim porra Sobre o vergonho Abre logo Gobe Burre Boca cht Deixa eu botar a munição normal pra ver se isso aqui atinge a distância. Ah, atinge. Tá tranquilo, mano. Tranquilo entrar, cara. Meu parceirinho! Aqui é BCA, hein, meu parceiro? Já? Já. Ui, 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 ui! Caralho, velho! Não tem como destruir essa porra? Ah, não tem. Como é que eu vou arranjar outro lugar pra passar, mano? Nossa área. Tá, por onde eu posso passar, então? Fala com esse bagulho, porra! Mano, eu fico desesperado quando eu começo a tocar essas músicas. Tem como passar por aqui por cima? Não, não tem. Onde eu posso ir, velho? Mano, se tem aquela torreta ali, como é que eu vou passar? Tem aquela torreta, né? Tem aquela torreta aqui por tudo quanto é canto, cara. Mas tem torreta aqui por tudo quanto é canto, cara. Ah, mano, eu vou me matar, foda-se. Ah, mano, eu vou me matar, foda-se. Quero matar vocês mesmo. Quero deixar ninguém pra trás nessa porra. Gente, eu gastei munição à toa ali, cara. Tentando passar. Vocês obviamente não vão ver, né? O que que eu... Os métodos que eu tomei, mas... Eu não morri. Só quero deixar bem claro que eu não morri. Fiquei vivo até o fim. Eita porra. Ah, tá de susto, chequei. Ah, tá. Então vocês. Fecha essa porra, não fecha não? Tá bom. Quero que fechasse mesmo. Deixa eu dar uma olhada... Calma. É que falou, né? Eita! O Chris sendo o Chris, né, mano? É isso aí. Abre o bocão, filho da puta. Ok, né? Três torretas são muito eficazes contra... Pessoas normais. Pena que essa torreta sabe que eu não sou normal, cara. Não sabe que eu não sou normal. Eu sou extremamente eficaz contra ela. Quer dizer... Ah, nem sei o que eu tô falando mais, mano. Pera aí. E sim, gente. Eu gastei uma munição daquela que mata essas porra aí. Parcerim! Isso aí. Você ajoelha os meus pés, mano. Porque aqui não tem essa história, não. O cara tá achando que eu tô drogado. Toma na cabeça! Vem, vem, parceiro. Vem, parceiro. Ah, vai tomar no teu cu, então. Parceiro, você não entende! Você... Ué! Entendi, não entendi. Ok. Aí chega, né, mano? Porra, eu tô cansado de vocês. Vocês são chatos pra caralho. Vem. Fecha essa buceta. Fecha essa porra. Irmão. Maninho. Toma. Ah, é? Então vem na facosa, então. Então vem. Então vem, meu parceiro. Vem, então. Vai ser só na faca, então. Ah, tomar na tua bunda. Enfia essa porra aqui no teu cu. Tá bom. Nem a pau. Carai, velho. Ui, explode essa porra. Esqueci disso. Eu estou usando conhecimentos do antigo Resident Evil. Quer dizer, do antigo não. Deve ser Resident Evil, né? Amigo, não tem como eu te matar. Sinto muito. SL só lamento. Estou fudido. Estou fudido. Toma na tua cabeça. Estou fudido. Como já era de se esperar, ele não ia morrer. Pega logo essa porra dessa moeda. Ai, mas que porra aí. Parceirinho, me desculpe, mas eu não tenho munição pra você. Eu já te falei isso. Ai, carai. Como assim? Não entendi. Vai tomar no cu. Toma na cabeça. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Uuuuuh. Pronto, eu tomei. Vai se fudê. Porra, chato pra caralho. Cê tome. Que merda. Pô, caralho, não vou gastar mais munição do que você, irmão Ui, 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 ui Caralho, véi Falou, valeu, seu otário Eu não quero mais te ver Nem aqui, nem lá Ai, falou Uh Peraí, eu acho que eu não peguei A chave Ah, peraí, já sei Eu tô com a visão noturna agora Com a visão noturna eu não vou conseguir Mas, gente, eu tô achando que esse vídeo tá muito grande, caralho Sinceramente, eu tô achando que esse vídeo tá muito grande Tô pensando em terminar o vídeo Mas não sei, não sei, gente Eu vou continuar mais um pouco Se eu ver que tá ficando muito grande o vídeo, eu vou... Né, tem que parar Olha quanta munição agora Agora eu já tenho a visão noturna aqui Ó Vocês, agora onde tem cada coisa, véi Ó, não tinha vindo aqui antes Porque, obviamente, eu... Que delícia Deixa eu só arrecadar aqui Pronto Já tem no paint agora Beleza Tá, não tem nenhum raio infravermelho É, o que eu achei, né O que eu pensei Caralho, como é que eu passei por aqui antes e não vi essa porra Quer dizer, não explodi, né É, eu sou foda, né, gente É foda ser foda Que porra é essa Ah, que porra é essa, véi Caralho Nossa, mano Vai tomar no cu, porra Tá maluco, caralho Explode logo Obrigado Tá me deixando com raiva já Eu só não sei porque o Chris não tem uma metranca, velho Ele é uma metranca Reclamei tanto daquela porra, né E agora tô pedindo por uma Nem um pouco doentio Olha, balões Ah, mano, eu sou doente mesmo Pra estourar esses balões Pra que estourar balão, cara Pra que Ok Vamos fazer o seguinte Vai lá, filhão Isso, Chris Porra, já falava Ué Parceiro Eu já mandei Fica parado Beleza Não, irmão Não tem essa, não É tu fica aí E é isso aí Ok Espero que Tenhamos nos entendido Desculpa, a gente é uma criança burra Não sabe o que faz às vezes Não tem como me pôr pra lá Vai com Jesus Cristo E você? Vai, vai Vai lá, filhão Tá, agora é o seguinte Eu tranquei minha saída Não consigo mais sair Eu tenho pra cá? Não, eu tenho É sério isso, mano Nossa Não tem nada aqui, velho Abriu pra gastar munição com esse mosta Com esse pedaço de cocô Que porra é essa aqui? Ah, tá Só um capacete Tá bom Caralho, olha essa porra aqui, mano Que doentia Tá Vamos só pegar a arma aqui na mão Só pra gente, né Proteger Caso tenha algumas coisas Deixa eu fechar essa porta aqui É, essa daqui É a que eu tenho que Isso aqui é o que? Ah, tá Injetor virtual Hum, caralho Olha só quem tá ali, velho É o pai assim, mano Eu lembro de tudo É o palhaço, mano Puta que pariu Tem que inventar o nome pra esse palhaço, mano Já sei Andornaton Por que Andornaton? Não sei Rima com palhaço Não rima, não? Ó, Andornaton Palhaço Não me rima Fala aí, Andornaton Sem Ó Se tu tocar em mim, meu parceiro Eu juro que eu estropar o teu Cu com essa porra Me dá essa porra Otário Tá sem chave agora aí Tá sem chave, seu filha da puta Tomar no cu, porra, também Caralho, velho Vocês tem tara, velho Por nós ser agarradinho, é? Ah, vai tomar no cu Uh Eu já ia falar Nossa, esse aqui eu vou Eliminar Aqui eu vou mesmo Aqui eu vou Viu? Eliminado Parceiro, é só assim contigo Tá ligado? Morreu? Beleza E sim, gente Teve um youtuber que falou que essa porra aqui era forte, velho Tipo, ele é forte no dano Mas é muito fraco na resistência, porra Vou ser bem sincero com vocês, cara É que Pessoas não sabem atirar Não sabem o que se chama cabeça às vezes, entendeu? Eu não tô querendo tretar com ninguém, tá? Só pra avisar Eu vejo um youtuber, mano Mas eu adoro ele, tá ligado? Só não, mano Eu só não guardo das coisas que ele faz, mano Puta que pariu Meu pauzinho é pequeno do tamanho de um amendoim E eu não sei como eu encostei nessa porra, mas tudo bem Muito bem Você tá bem? Você tá bem? Espere, eu tô indo Nossa, aquela velha frase épica do Chris Ah, não Foi o Leon que falou isso com a Ashley Deixa quieto Olha aí, bosta Uh, por aqui Dá uma olhadinha aqui Ver como é que as coisas estão indo Carai, velho Que horror Olha, mano Apertadinha essa porra Vamos passar por aqui Esse cara tá morto Não, ele tá respirando, mano Acho que não é o Algum soldado triste Marques? Não 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 Cris, old buddy O que? Você pode morrer agora, Cris F*** É sério? Não Não Pera Pera aí, mano Não me conformo Parceiro, nem olha pro seu amigo Nem olha, nem olha Passa Vorado Me abriu Abre essa porra dos modos comuns Então me desculpe Tá, aqui eu posso Aqui eu posso Emergir a cabeça Calma, calma Não vou te salvar ainda não, companheiro Eu tenho que Ver se tá tudo seguro Tá, agora não deixe seu companheiro Ok Companheiro Ei Ei, você ainda está conosco? Chega comigo, companheiro É, é você Obrigado Eu estava no começo Acho que nós estávamos por trás Ainda mais Ainda mais, meu parceiro Estamos aqui pra todos Eu acho que nós podemos sair dessa parte Tá bom, minha Deus O Lucas é um f***o psíquico Eu tenho certeza que era ele ou era essas coisas Ah, pode ter certeza que era aquelas coisas Nós temos que sair daqui Deixa eu ir na frente, cara, pra eu não morrer, por favor Eu estou vendo nós, cara Você tem que estar brincando F***, f***, f*** F***, f***, f*** F***, f***, f*** Não Lucas, desgraçado Eu não sei sobre você, Christopher Mas eu estou realmente cansado de jogar jogos Três meninas, Lucas Três de meus meninos mortos por causa de você Isso termina E isso termina agora Eu não acho que isso Vai ter que ser quatro soldados em um minuto Você está morto F***, então você vai morrer Ok, nós temos uma situação aqui Estamos indo, Chris Volte para a caverno central e espere para mais instruções Não deixe-me desligar Menos é mais A conquista que eu consegui Meu parceiro Você cai aí Pedaço de bosta Eita Não deu errado Puta merda Recuperar Regenerar Me curar Cheguei, senhora Cheguei, senhora Chris, boa notícia Nossos vídeo-logos da primeira unidade mostram canisters de nitrógeno líquido ao próximo Você pode desativar a bomba por frisá-la Onde estão as canisters? O espaço de guarda no município do município do município Veja pela porta do chuteiro Não deixe-me desativar Estou desativando Eu vou desligar Um monte de erro Um monte de arma Não deixe-me desativar Um monte de arma Um monte de arma Tava-se Quanto de um arma Que tenha Um monte de arma Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Essa forra é forte, velho. Toma na cabeça, filho da puta. Apesar do que é um pouquinho, gente. Tá, onde? Onde, onde, onde? Aqui era a de mineração. Aqui? Mas fecha essa porra Granada e cintiara Calma aí meu parceiro Calma aí, calma aí Calma aí meu ponto puro, foda Tá, onde? Pra lá né, obviamente Mas tem uma caixa aqui, pera aí Desculpa gente, não posso descartar Pode ser que tem caixas aqui com munição pra mim Desculpa Mas a munição é mais importante Como eu já falei, a munição é mais importante Deixa eu recarregar O nitrógeno líquido está apenas além daquela sala Caralho, o Chris está andando lento aqui nessa parte Ai, ai, ai Ai, caralho, meu pau é pequeno O grondão está aqui, né É, meu parceiro Agora, agora está sofrendo, né 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 Fudeu, gente Só tem mais uma munição Ah, eu eliminei Tudo que ele tinha pra se regenerar Então Ah, você fode aí, morre Sem eliminar o porra Ai, 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 sai de mim, porra Morre Oh, cara Espera aí, tem coisas aqui, mano Munição de 12 Parceiro, eu tenho munição de 12 de novo Quer experimentar? Eu estava brincando, eu estava brincando, eu estava brincando Vivera Ok, eu vou pegar aqui Ui, 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 ui Ai, meu pau, mano Puta que pariu Esse filho da puta sempre esbarra em mim Toma um pouquinho aí Pra ficar atordadinho Não fica atordada essa porra Eu vou esperar essa porra Morre, infeliz Pega Pega Tome, parceiro Toma esse socão na cabeça Eita porra Eita porra, Cris Caralho Enfrentar essa porra é mais difícil do que eu pensei Ui, 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 ui Caralho, mano Segura só aí, parceiro De novo Você vai ter que morrer Agora É, vocês acham que eu não vi você aqui Gostaram Um, dois, três minutos Caralho Enfrentar essa porra Que boys aqui de merda Acabou minhas munições, velho Não tem mais munição Morre Nem vem, parceiro Agora sim, meu irmão Ha, ha, matei Caralho Caralho Cris Agora, encontre aquele nitrogênio Não tem que me lembrar Vai Empurra essa bosta, Cris Nitrogênio Isso realmente vai funcionar? Corre, Cris Aqui não vai nada Ai, meu papo Take it off before it thawes and restartes Caralho Joga essa porra Caralho 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 Yeah, I'm fine I'm fine Ok, Lucas It's just you and me Bem, gente Caralho, velho O vídeo agora tá muito comprido Mesmo, cara Cris, estamos mostrando um quarto located behind the shield machine Lucas? It's possible See if you can get in there to check it out Got it Bem Eu não sei se eu vou postar esse vídeo inteiro Não sei se eu corto em duas partes Mas Provavelmente eu vou cortar em duas partes Ou não, não Não vou não Mas eu vou editar o máximo pra poder ficar pequeno Então Zombies Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa próxima Tchau 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 Tchau